Esse mini curso aborda noções básicas para o profissional que quer entrar na área de assuntos regulatórios para distribuidora e importadora de cosméticos ou fabricante e também de saneantes domissanitários. Nós contemplamos também exercícios práticos de rotulagem para saneantes e cosméticos. Essa área é muito interessante porque é um campo novo de trabalhos que vai se abrir para os profissionais, que há muitos poucos profissionais nessa área aptos. Além disso, foram abordados temas de como legalizar uma empresa distribuidora e importadora de saneantes e cosméticos e uma empresa fabricante aqui em São Paulo e nos municípios vizinhos. Então foi dado um passo a passo muito importante para profissionais que desejam dar essa orientação aos novos empresários que vão se legalizar aqui em São Paulo ou nos municípios vizinhos. Nós enfatizamos bem o incentivo à leitura e o conhecimento das legislações nos sites pertinentes. Deixei bem claro e visível os sites que devem ser consultados para o profissional ter esse hábito da leitura e sempre estar se atualizando perante as legislações brasileiras. Obrigado. Obrigado. Obrigado.